O Breno RTU mandou aqui, salve, salve família. Igor e Gianzão, sei que é uma pergunta, mas como vocês estão com tudo isso? Cara, é uma pergunta que a resposta é óbvia, a gente tá... Bom, o flow em si, a gente sente falta do jeito que era inicialmente, sabe? O Monark foi um cara que criou isso aqui, ele tava sentado na mesa na primeira vez. Então, porra, ele além de tudo é meu amigo, eu sei que ele não é nazista, nem nada do tipo. Na verdade, ele tem um coração grande, ele ajuda as pessoas, tá ligado? A gente tem projetos, inclusive, tem vídeo dele falando que vamos iniciar projetos pra ajudar pessoas e tudo mais. Então, bom, nós aqui, a gente tá meio, a gente tá triste, cara, essa é a verdade. A gente entende que o que ele falou ali foi foda, por isso que a gente tomou todas as eleições que a gente tomou. Mas, assim, eu queria também dizer pra galera aí, aproveitando, que, porra, que foi uma decisão que foi tomada, o flow tomou, tá ligado? Eu vejo uma galera botando culpa em outras pessoas, por exemplo, no David Jones e tudo mais. Mas eu queria dizer, se alguém tem culpa, culpa é minha, tá ligado? Foi uma decisão que só cabia a mim e a quem tava na direção tomar. E, bom, é uma parada que, infelizmente, caminhou pra isso. A gente meio que já tinha passado por momentos semelhantes antes. Essa ideia de merda já tinha surgido antes. E, dessa vez, ela se concretizou. Então, tá sendo difícil. Tá sendo... Eu tenho sofrido, inclusive, aí, uns ataques na internet, assim, que tem diminuído também, mas que tem a ver, assim, que são... Que, assim, eu só não consigo me defender porque tem... São decisões e são nuances, assim, que são... Não é legal eu ficar falando sobre isso e expondo como é que as coisas funcionam de verdade. Mas... A gente... É triste. É triste. E é uma merda que... Essa decisão só... Tipo, a possibilidade dessa parada só aconteceu porque, em outras vezes, o Monark já tinha falado disso. Sempre a ideia veio dele de... Tipo, ah, porra, talvez deu merda, talvez seja a hora de eu me afastar e tal. E eu sinto que... Eu queria que o pessoal entendesse que ele vacilou como um comunicador, mas que ele não é um nazista. É. Ele é o oposto disso, sabe? Como pessoa, como quem conhece, ele sabe. É, ele tem esse lance de ser muito... Além de idealista, ele expõe as ideias dele de um jeito que é muito mais pra questionar do que o ponto dele claro. Sim. Então, quando ele expõe... Por exemplo, o lance lá de... Pô, não gostaria que houvesse uma lei que proibisse de soltar fogos. É. Acabou com... Acabou virando... Tá ligado? Então, assim, existem... É... Eu gostaria de convidar as pessoas... Agora não dá mais, né? Porque a gente tirou do ar o vídeo. Mas a verdade é que o Monark não é aqueles poucos segundos que viralizaram no Twitter lá... De um vídeo de... De um vídeo de 4 horas e 40. Que eu entendo... Houve um... Não tô querendo... Não tô passando pano aqui. Houve um vacilo na maneira de se expressar. Houve ali um deslize grave. Mas é um salto lógico muito grande dizer que o Monark defende qualquer movimento, ou qualquer simbologia, ou qualquer coisa que tenha a ver com exclusão de minorias, tá ligado? Isso aí não é quem é o Monark. O Monark é um cara completamente diferente disso. E, assim, existem questões que são maiores do que... Não havia uma possibilidade de continuar fazendo o flow, por enquanto, com o Monark. Essa é uma parada que, se é isso que você tá perguntando, é isso que eu tenho pra dizer. Mas ele tá bem. Hoje eu estive com ele, ele tá na vibe do podcast solo dele. É. Que eu apoio, faça o podcast, vai ser incrível. Ele vai fazer um podcast? Vai. Sozinho. Sabe? Tipo, vibe de Orogan total. Novo jogo. É, um novo jogo. E eu acho que pode, assim, que esse episódio, eu acho que ele contribui com o crescimento do Monark, tá ligado? É doloroso, é um momento de merda, mas eu tenho plena confiança, até porque a gente conversou depois, tudo mais. A gente não tá, tipo, saiu um meme que eu tinha metido a porrada nele, que eu tava na delegacia, tá ligado? Num dia que as coisas estavam todas desmoronando na nossa cabeça. Eu tava no Rio, no dia que rolou essa parada toda aí. Inclusive, a decisão que a gente tomou de desligar o Monark, inclusive, do quadro societário e tudo mais. Essa decisão que a gente tomou por conta do vacilo dele meio irresponsável e tudo mais. Essa decisão foi tomada muito antes da nota, muito antes de pessoas falarem na internet, muito antes do vídeo do David Jones, muito antes de tudo isso daí, essa decisão já tinha sido tomada. Então, eu desejo muita sorte pro Monark. E eu espero, e assim, eu sei, na verdade, que ele vai fazer uma limonada. Sabe? Eu sei que ele vai. Então, pra nós, pra mim, especificamente, eu falei isso pra ele. Pô, eu sinto muita falta dele aqui do meu lado. O cara é meu irmão, pô. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele não é o que tem várias pessoas, é da internet, inclusive, pedindo pra... Tentando destruir a gente, sabe? E pra essas pessoas aí eu digo que, porra, a gente fez o que precisava ser feito. A gente fez o que a gente acreditou ser certo. E vamos seguir. Sabe? Assim, é impossível uma pessoa passar pela vida inteira sem errar. E também... Mas também é injusto você querer aumentar, independente do histórico da pessoa, querer aumentar o vacilo que ela deu. Então, assim, o monarque não é nazista. Ele não tem... Esse é... Nossa! É muito longe de quem ele é de verdade, em essência. Muito longe. Entendo que ele vacilou e foi por isso que a gente tomou todas as decisões que a gente tomou. E é isso. E desculpa por arrear a vibe do bagulho.